O Ministério Público Estadual em Marabá e a coordenação do Disque Denúncias do Sudeste do Estado divulgaram números da violência contra a mulher na região. E Marabá, nesse longo período de pandemia, tem se destacado negativamente com o aumento da violência doméstica, psicológica e até abusos. Em cada mês, existe um aumento de pelo menos 11% no número de casos. Violência doméstica é um crime que acontece entre quatro paredes. Então, a gente precisa estimular as pessoas a estarem denunciando, principalmente os vizinhos, familiares, que sabem onde está acontecendo um crime de violência contra a mulher que possa estar ligando para o Disque Denúncia. Esse mês de março é um mês voltado para a mulher de conscientização desse tipo de crime, onde a gente busca, com palestras, com seminários, que vai ter durante esse mês todo, trabalhar essa conscientização para que o ciclo da violência doméstica seja quebrado. E o primeiro passo é a denúncia. Então, hoje as pessoas podem estar denunciando, antigamente, a lei não era tão avançada, a Maria da Penha, e tinha ainda suas restrições. Mas hoje não. Hoje qualquer pessoa pode ligar, pode denunciar, não só através do Disque Denúncia, pode também ir a uma delegacia. Mas o importante é que dê o primeiro passo e que, onde há violência doméstica, pode acontecer um homicídio. Então, que a gente não seja conivente a isso. Para a promotora de justiça do Ministério Público, Alexandra Madergan, o momento requer mais atenção da rede de proteção às mulheres e trata-se de fortalecer o movimento de conscientização da sociedade e, principalmente, dos homens. Essa luta, ela não pode ser limitada a um único dia. É preciso que a sociedade, de modo geral, que as pessoas entendam que a luta nessa batalha contra a violência contra a mulher, ela tem que ser diária. Sobretudo nesse momento pandêmico em que vivemos, houve um aumento, em média, 30% de violência praticada contra a mulher, mulheres e crianças em geral. Então, a sociedade precisa se conscientizar da importância de denunciar, de estender a mão a alguém que ela saiba que foi vítima de qualquer tipo de violência, não só física, mas todo tipo de violência psicológica, patrimonial, sexual. E essa conscientização, ela é fundamental. Ela tem que ser exercida todos os dias, inclusive como um dever de cidadania de cada um de nós. Para a coordenadora regional do Disque Denúncias, a comunidade é a maior parceira da polícia, ajudando a denunciar casos de violência doméstica e violência de feminicídios. Até mesmo, recompensas estão sendo colocadas em prática para prender agressores, estupradores e até matadores de mulheres, e que muitas vezes essas vítimas são as próprias companheiras dos agressores. Casos que não são solucionados, casos que a polícia tem dificuldade de traçar uma linha de investigação, a gente sempre busca estar dando recompensa para o assunto e a matéria chegar de novo à casa das pessoas e com o intuito de quem tiver alguma informação, a gente colher no Disque Denúncia. E a partir do momento que a gente faz essa divulgação, com essa recompensa que a gente divulga na mídia, começam a chegar denúncias na central e a gente começa a traçar, às vezes uma, duas ou três linhas de investigação para a polícia e dali sai alguma coisa. Sempre, na maioria das vezes. A gente teve um caso no Maranhão, onde a gente fez uma recompensa de 100 mil reais, que foi até a maior recompensa já paga no país. E lá foi um jornalista e a polícia estava sem nenhum tipo de linha de investigação. Com essa recompensa a gente conseguiu. A gente chegou a 120 denúncias sobre o caso, onde foi traçado três linhas de investigação e em uma das linhas de investigação chegou a pessoa, a prisão da pessoa, a identificação e prisão dela.